Às vezes uma palavra deixa sinais eternos, a gente tenta reverter, às vezes não dá conta. Ela desligou, com certeza não gostou, de ter sido incomodada em plena madrugada pelo seu ex-amado. É melhor eu desistir, vou tentar dormir agora, ela não quis falar nada pelo jeito que está cansada, e eu lhe ganho o teu não. Eu só queria dizer, que eu não te esqueci, que apesar de tudo eu ainda sou seu apaixonado. Eu só queria ouvir, ela também me dizer, que não me esqueceu, que o desejo seu é estar ao meu lado. O dia amanheceu, não consegui dormir, fiquei pensando no pior, talvez seja melhor eu deixar, não insistir. Será que tem alguém, no lugar que era meu, será que o seu coração já vive outra emoção, e por isso eu lhe esqueceu. Mas eu queria dizer, que eu não te esqueci, que apesar de tudo eu ainda sou seu apaixonado. Eu só queria ouvir, ela também me dizer, que não me esqueceu, que o desejo seu é estar ao meu lado. Mas eu só queria dizer, que eu não te esqueci, que apesar de tudo eu ainda sou seu apaixonado. Eu só queria ouvir, ela também me dizer, que não me esqueceu, que o desejo seu é estar ao meu lado. Eu só queria ouvir... Obrigado.